Com essa pandemia do coronavírus que estamos enfrentando, nesse momento o isolamento social é fundamental. Só que isso acaba afetando muito no trabalho e renda de muitas pessoas. Buscar uma alternativa e se reinventar é o melhor a se fazer no momento. Pensando nisso, eu vou te ajudar apresentando 10 ideias que vão te mostrar como ganhar dinheiro na quarentena. Então vem comigo e fica até o final. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. E se você gostou do tema do vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho pra receber conteúdo do nosso canal semanalmente sobre ideias de empreendedorismo na prática. Agora vamos direto às ideias. E a primeira é, trabalhe como um freelancer. Essa é uma das melhores opções pra ganhar dinheiro durante a quarentena. Trabalhando como um freelancer é uma área que você tenha muito conhecimento ou goste. São muitas as áreas de atuação. Por exemplo, web design, edição de vídeo, redação, tradução, design gráfico, arquitetura, assessoria jurídica e muito mais. Existem alguns sites que você pode se cadastrar gratuitamente e ter acesso a vários anúncios de projeto. Basta você fazer a sua proposta de maneira convincente e atraente pra conseguir o trabalho. O bacana é que o pagamento é feito por intermédio da plataforma e é super seguro. Pra te ajudar, trouxemos algumas opções de sites pra você se cadastrar e começar a procurar serviços de freelancer. São eles, o Orkana, o 99 Freelance, o Jet Ninjas e Prolancer. Segunda ideia, venda de doces e lanches por entrega. Essa é uma das formas mais simples pra ganhar dinheiro. Fazendo e vendendo doces ou lanches para entrega. Na verdade, muitos estabelecimentos, seja voltado para comida ou não, resolveram investir em um delivery pra anular a possibilidade de fechamento. E essa é uma oportunidade pra você também. As pessoas continuam fazendo pedidos. Por que não produzir algo para elas? Monte um cardápio de acordo com o que fica mais fácil pra você fazer nesse momento. Compre os ingredientes de forma segura, respeitando todas as recomendações. Tire fotos, divulgue nas suas redes sociais e se cadastre em sites de entrega, como o iFood e a Rappi. Lembre-se de organizar o espaço de trabalho e avisar quem mora com você que em determinado horário você estará trabalhando. E quem sabe você não ganha uma ajuda. A terceira ideia é trabalhar com e-commerce. Com a ajuda da internet é possível vender qualquer coisa e a quarentena não vai atrapalhar, porque o serviço de entregas está funcionando. Pode ser roupa, relógio, quadros, celulares e livros. O que você quiser. Pra vender produtos pela internet você tanto pode criar um site com mais estrutura, como pode oferecer por meio de anúncios em sites de vendas, como o Mercado Livre e o LX. E por meio das redes sociais, principalmente Instagram e grupos de vendas do Facebook. A ideia é divulgar muito o seu produto e analisar a forma da entrega. Se for comida, é mais fácil porque existem muitos aplicativos pra isso. Caso não seja, você pode procurar por aplicativos de motoboy ou fechar parceria com alguém que você conhece. Veja o que é mais vantajoso. Para o negócio dar certo, é importante pensar em como o produto será transportado. Pra que chegue inteiro, rápido e com um bom atendimento. A quarta ideia é aulas online. Uma boa ideia de trabalho na quarentena é a aula online. Se você é muito bom em alguma coisa, pode dar aula disso por meio da internet pra qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Pode ser aula de idiomas, aula de exercícios físicos, meditação, yoga, reforço escolar, teatro, dança. O que não faltam são opções. Defina o que você vai ensinar e escolha o método. Pode ser aula ao vivo por meio de videochamada ou podem ser aulas gravadas e distribuídas para o maior número de pessoas possível. A quinta ideia é artesanato. Você tem talento em produzir algo com as mãos ou já fez algum tipo de artesanato? Que tal aproveitar isso pra ganhar dinheiro? O que não faltam são opções de artesanato pra vender. Desde uma peça em biscuit até trabalhos em madeira. São muitas áreas que podem ser aproveitadas nesse mercado de artesanato. Não importa o material utilizado. Invista na sua produção, tire fotos bonitas, poste nas redes sociais, em sites de vendas e comece a vender. No caso da entrega na sua cidade, você mesmo pode fazer, seguindo todas as recomendações de segurança. Os trabalhos manuais têm tido muita atenção das pessoas ultimamente por conta do cuidado que é empregado. Então você pode aproveitar isso nessa situação e começar a lucrar durante o período que é necessário ficar dentro de casa. E essa ideia é terapia online. Essa é uma opção só pra quem é formado na área de psicologia. Se não é possível atender as pessoas no consultório, use a tecnologia ao seu favor. Isso não só pra você ganhar dinheiro nessa quarentena, mas também uma forma de ajudar as pessoas nesse período tão difícil. Infelizmente, o medo, a ansiedade e a aflição estão acompanhando o pensamento de muita gente. Diariamente. E nunca foi tão necessário investir em terapia. Por isso, se você é dessa área, divulgue seu trabalho nesse formato para as pessoas te conhecerem na internet. Com certeza, surgirão pacientes. E a sessão será feita nos dias agendados por meio de videoconferência. A sétima ideia é trabalhar como entregador. Como já falei anteriormente, muitos estabelecimentos que precisaram fechar estão investindo nas entregas para continuar movimentando dinheiro nesse período. Para que o negócio funcione, é preciso ter entregador disponível. A demanda por esse profissional nesse momento é muito alta. E essa pode ser uma excelente maneira de você ganhar dinheiro. É claro que pra isso você precisa redobrar os cuidados com relação à higiene. E é fundamental trabalhar com índices de proteção e ter álcool em gel disponível. Você tanto pode trabalhar por meio de aplicativos, o que vai te dar maior liberdade e até maiores possibilidades de lucro, como pode fechar parceria com estabelecimentos fixos. Hoje em dia é possível fazer entregas de moto, bicicleta ou carro. A oitava ideia é comida congelada. Outra forma de ganhar um bom dinheiro na quarentena é investir na venda de comidas congeladas. Com a correria do dia a dia, é muito comum que as pessoas não tenham tempo de preparar as próprias refeições e acabam tendo que recorrer a comidas rápidas e nada saudáveis. Oferecer refeições prontas que só precisam ser aquecidas em um micro-ondas pode ser bom pra você que irá lucrar com a venda das marmitas congeladas. E também para o cliente que terá a opção de consumir uma comida saborosa e o melhor de tudo, saudável. A dica é caprichar na variedade do cardápio e investir no serviço Deliver. A boa notícia é que as refeições podem ser preparadas na sua própria cozinha, desde que haja organização, limpeza e um espaço adequado. É só investir na variedade de pratos e em um excelente atendimento que você vai longe. A nona ideia é salgados congelados. Seguindo essa linha dos congelados, os salgados te dão a maior oportunidade de lucro dessa lista. Dá pra ganhar muito dinheiro com esse produto e vender pra ocasiões especiais. Você pode começar fazendo na sua casa, mas se trabalhar da forma correta, em pouco tempo vai precisar expandir para outro lugar. A demanda é alta e se você oferecer ao seu cliente qualidade e sabor, eles com certeza vão gostar e indicar para outras pessoas. O congelamento de salgados, no entanto, precisa ser feito de forma correta. Existem algumas técnicas e macetes que os profissionais da área usam que ajudam você a ter um melhor resultado. Aqui no canal, já postei um vídeo falando sobre como fazer salgados congelados para vender. O link está passando agora como sugerido no canto superior de sua tela. E a décima ideia é... Monte um delivery. Eu vou continuar insistindo nessa ideia, porque o serviço por delivery aumentou muito nesses últimos tempos, desde que se iniciou a quarentena. Restaurantes, casas de bolos, entre outros lugares que não ofereciam esse tipo de serviço, teve que incrementar para se manter funcionando, já que os estabelecimentos não podem receber clientes, por conta de aglomerações. Então você pode verificar aí na sua cidade uma brecha e começar esse negócio na sua própria casa. Seja a delivery de qualquer produto que envolva alimentação, de bebidas, produtos de limpeza, artigo para casa, qualquer coisa. Se você não tiver um meio de entrega, basta fazer uma parceria com algum motoboy de confiança de sua cidade, para te ajudar com isso. Ofereça seu número de WhatsApp para pedidos, e se for possível, se cadastre em alguns desses aplicativos para entrega, e divulgue muito nas redes sociais. Acredite, esse é o melhor momento para começar um negócio nesse formato. Agora me conte aqui embaixo quais dessas 10 ideias você mais gostou e vai começar. Vamos adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso.